Você conhece os diferentes tipos de pegada de mouse? Palma e Grip. Essa é a mais clássica. É aquela pegada em que o usuário coloca a mão inteira sobre o mouse. Assim, talvez melhorando seu conforto. Lá o Grip. Pegada em forma de garra. Essa é aquela em que o usuário coloca a palma e a ponta dos dedos no mouse. Ótima para jogos em FPS e velocidade. Flying Chip Grip. Nessa pegada você coloca apenas as pontas dos dedos no mouse. Melhorando sua agilidade e velocidade de cliques. Me segue aí pra mais conteúdos.